O meu colega estava na nexinha e peguei na escola. Ele venceu entrar no aberto, eu não consigo, eu não consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. E você me diz, eu vou dar uma olhada, eu fiz presa, eu fiz presa. E eu fui presa, ela foi e eu fiz fiz que te enviar.